E cá está o banco de luxo do Brasil. Que banco, não é? Dá para outra equipa, certo? Militão, Vinícius, Ederson. Parece-me a mim que vai ficar praticamente a defender com todos os homens. E ainda não tínhamos visto o Vinícius a aquecer, portanto adivinha-se. Mais uma dor de cabeça. Mais um jogador que está também bastante a passar um momento, bastante confiante. Que vai, obviamente, agora aqui Tite também fazer alguma gestão defensiva da adversária sempre. É sempre um quebra-cabeças para os adversários. E acima de tudo é o que eu digo. É um jogador que está a passar um grande momento. Isto no futebol, muitas vezes. É um ponto de lança que tem estado também em grande destaque na Liga Brasileira, no Brasileirão. E que, de facto, promete acrescentar aqui algo de diferente. É um jogador que tem um homem da área que tem um a querer, ou a bola não querer entrar e lançar um Pedro. Sim, pode ser. E vai ser lançado nesta segunda metade, juntamente com o Vinícius. Pedro, que tem apenas um jogo na seleção à Itália. Primeiro por empréstimo e agora, de forma definitiva, é jogador do Flamengo. Vai a jogo, depois dessa estreia em novembro de 2020. Vai agora fazer o segundo jogo pela seleção brasileira. Ele é um jogador de corredor, coisa que o Paquetá não é, apesar de ter lá jogado nesta primeira parte. Um jogador que joga aberto, muito velório. O Brasil já há algum tempo com o Tito, na seleção do Brasil, nos corredores. É Vinícius, muitas vezes pela esquerda. Muitos já não recordam, mas Marquinhos, quando começou a dar nas vistas e quase sempre a sair do banco de suplentes, na equipa do Paris Saint-Germain, onde isso jogou no Porto B. Exatamente. Esteve em Portugal, no futebol clube do Porto B. E depois teve um gráfico. Estamos a falar de Janeiro a Julho de Duque. E um grande central, sem dúvida. Sem dúvida, sim. Há está o Vinícius. Recordo que a equipa não tem também o B. Sim, é muito discutido. De tomo, naturalmente. E mesmo o próprio Beber, aquela ferida ao início. Mas está a superar, como tu disseste, principalmente nos últimos seis jogos deste Brasil. Estive na fase final do Mundial, confirmou-se isso outra vez. Mas acaba por ter, de facto, um registro impressionante. Esteve na fase de qualificação para este campeonato de todo o mundo. Acabou por ter esse registro de melhor ataque e melhor defesa da competição. Sofreu apenas cinco golos nesse percurso. Realizar. Exatamente. Amarelo para o número 7, Moussani. Moussani. Tentou ali o túnel, não passou. Ainda Vinícius, cruzamento Vinícius. E ali, defesa atrapalhada porque estava à frente. Onde tinha também essa maior liberdade. Alex Telles. Vinícius. Neymar. Vinícius. Bola para Neymar. Bola para Vinícius. Ano 1 para o Vinícius. Passe com o objetivo de servir Rafinha. O rebate é perigoso. Na segunda parte, Renan Lodi. Vinícius. Mais passos falhados também. Agora acabou por sobrar. Gandri. Recuperação para a seleção brasileira, Fred. Uma equipa que está a vencer por 4-1 com um jogador a mais. Neymar. Vinícius a cair. O árbitro mandar jogar. Aqui um contacto. Exatamente. Vinícius. Perder é um mês de futebol para acompanhar todas as partidas na Sport TV. O Campeonato do Mundo. Atenção. O rebate de Vinícius a sair por cima. De 20 de novembro a 18 de dezembro. Todos os jogos do Mundial para acompanhar na Sport TV. Realça-se com o trabalho coletivo. Casri. Ainda a tentar ali o cruzamento. Bom trabalho defensivo do Renan Lodi. É isto. Vinícius. Neymar. Vinícius. Sucessão de passas. Vinícius. A bola a sobrar para o golo. A estreia a marcar com a camisola da seleção. Pedro marca pela primeira vez pelo excrete ao segundo jogo realizado. E o primeiro já tinha sido há muito. Lá está. Sempre que este Brasil acelera um pouco. Obviamente desmonta aqui. 5-1 ganha o Brasil. Neymar. Vinícius. Passo para dentro. Atenção Fred. Serve Neymar. Remata Neymar e sai à figura. Homem com golos muito importantes na caminhada do Real Madrid para o título europeu na época passada. É um jogador como... Vinícius. Vinícius. Renan Lodi no corte. Vinícius. Tornal do adversário. Vinícius. Bola para Antoria deixar passar. Simulação para Lodi. Vinícius. Vinícius. Neymar. Vinícius. Agora consegue o corte da defesa da Tunísia. Depois faz falta Vinícius. Depois faz falta Vinícius Júnior. Também não mudar muito com essas alterações esta equipa da Tunísia. Da Tunísia. Não entra o passe. Vinícius. O assalto acaba. Contado de Neymar. Podia ir buscar muito atrás nesta segunda parte. Vinícius. Também não entrou. Não entra bem. Mesmo assim Neymar. Ainda lá foi. E o árbitro manda jogar. Mas depois. Abriu ali o braço. Portanto o Kiyawa aqui por assim. A intensidade também não ajuda. O relvado torna-se mais difícil. O jogador já cansado. Em dois minutos. Talbi ainda empatou a um. Só que no minuto a seguir. Richarlison fez o dois-o. Ainda na primeira parte Neymar de penalti. Chegou aos setenta.